Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do unicodono.com.br, falando mais do mundo dos blindados. Estou aqui mais uma vez com o Antônio Carlos da Combat Armor Defense. Uma dúvida para os nossos internautas e amigos. Muitas pessoas perguntam, mas e se der um tiro no pneu? O que acontece? Todo pneu vai furar com um tiro. O que na verdade a gente tem dispositivos que instalados na roda vão dar uma sustentação para o pneu para que você tenha um tempo para sair do local do risco. E esse tipo de equipamento varia com o nível de proteção que o cliente vai escolher. A gente trabalha com um material muito bom que ele é homologado internacionalmente que ele não precisa do pneu para rodar. Vamos colocar assim, se o pneu ficar totalmente destruído, fiquei sem pneu. Está dentro da roda, né? É, essa cinta, inclusive ela tem material balístico, ela consegue manter o veículo rodando para uma distância muito interessante. Até 25 quilômetros de distância. Quer saber mais sobre essa tecnologia? Deixe seu comentário aqui. Nós vamos passar o contato aí do pessoal da Combat Armor Defense. Obrigado, Antônio Carlos, mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho